12 curiosidades sobre a ovelha. Primeiro, a ovelha é o único animal que não tem defesa. Ela não sabe se defender e não tem habilidades de luta. Segundo, ela produz lã o tempo todo desde que nasce. Quanto mais tosqueia ela, mais lã ela produz. Terceiro, a ovelha não sabe separar a erva que vai comer. Ela não distingue a boa da ruim. Por isso o pastor tem que sempre estar atento a sua alimentação. Quarto, a ovelha quando ela vai se alimentar, ela só come da sua manjedoura. Se a sua manjedoura estiver vazia e a da sua vizinha estiver cheia, ela passa fome, mas não come da outra. Ela é obediente e respeitosa. Cinco, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Conta-se uma história que num lago muito distante, estava um comerciante a observar. E viu que naquele lago estava chegando um pastor com suas ovelhas para dar a elas de bebê. De repente, chegou outro pastor com mais ovelhas. E elas se misturaram. E chegou mais um pastor. E os três conversavam um com o outro. E aquele comerciante ficou pensando, e agora que misturou essas ovelhas? Vai haver muita briga. E ficou a espreitar. Mas logo reparou que cada pastor chamava suas ovelhas para sair. E uma a uma acompanhava seus pastores. Elas conheciam a voz de seus pastores. Sexto, no dia que ela vai morrer, a ovelha não come. Ela fica quieta num canto, como se estivesse muito triste. E espera, espera calmamente pela sua morte. Como Jesus foi e padeceu por nós. Sétimo, só dorme no mesmo lugar. Ela não muda o lugar de dormir. Não toma o lugar de outra. Oitavo, a ovelha é muito medrosa. E só, é só ela sentir o cheiro do seu pastor para que ela fique com medo. Nove, a ovelha tem que estar sempre com a cabeça suja de óleo. Para que não pegue doenças do mosquito ou picadas que atingem o seu cérebro, causando sua morte ou a sua loucura. Por isso acontece que, quando ela sai correndo, ela começa a bater sua cabeça sobre as pedras, levando elas a baterem com tanta força, que até seus crânios se quebram e elas venham a morrer. Décimo, a ovelha come o dia inteiro. A noite está com seu estômago bem cheio, que é o maior órgão que ela possui. Onze, a noite elas se divertem, dando cabeçada umas nas outras, até caírem no chão de patas para cima. Se demorarem muito para levantar, elas podem até morrer asfixiadas por causa de suas lãs. Por isso o pastor tem que estar sempre atento, a todo instante, vigiando-as. Doze, para vigiar as ovelhas, o pastor necessita de duas ferramentas, a vara e o cajado. A vara é comprida em sua ponta e tem um gancho para ele lançar o pescoço da ovelha e tirá-la de alguma enroscada. Enquanto o cajado é usado para evitar que a ovelha vá a algum lugar que não é permitido, o pastor joga o cajado para assustá-la. Algumas vezes ele acaba acertando, fazendo ela cair tonta pela sua pancada.